Fala galera, beleza? Com vocês, Magdel Sampaio. Vou mostrar pra vocês aqui algumas dicas importantes na hora que você vai comprar a bateria da sua moto. Primeira coisa que você vai observar, a data da fabricação da bateria. Assim você vai saber se você tá comprando uma bateria que tá com muito tempo na prateleira, estoque antigo, ou se você tá comprando uma bateria zerada, que foi fabricada há pouco tempo, sendo assim a chance dela durar é bem maior. Vou dar um exemplo pra vocês aqui em três marcas que eu tenho aqui. A primeira, vou tá utilizando essa LA. Essa aqui já é uma bateria usada, certo? Mas dá pra vocês observar. Você vem aqui na parte de cima dela, é aqui ó. Olha aí ó. 29 do 1 de 2022. Agora eu venho com essa outra bateria, essa aqui é nova ó. Bateria da marca Herbs. Eu pego ela aqui ó, venho nessa parte de trás e olha aqui ó, a informação. D-12-23. Esse D quer dizer que é o quarto mês. Que eles, a marca Herbs, eles utilizam de acordo com a ordem alfabética. A, B, C, D. Então a letra D é o quarto mês. Então isso quer dizer o que? Décima segunda semana de 2023. Então essa bateria aqui foi fabricada agora há pouco tempo. Show de bola. Agora eu venho com outra marca. Bateria da marca Rayon. Olha só. Essa aqui também é nova. Vamos caçar aqui a data da fabricação dela. Tá aqui atrás galera ó. Olha aí. 31 do 3 de 2023. Galera, isso é muito importante. Não se engane com preço. Às vezes você pode chegar no local, a bateria tá bem mais barata do que o outro concorrente. E aí você vai e compra. E pode tá comprando a bateria. Que já tá com muito tempo de fabricação. Então ela não vai te dar uma durabilidade tão grande na sua moto. Outra dica bem importante. Se a bateria da sua moto for de 4 amperes ou de 5 amperes. Te recomendo você colocar uma bateria de 6 amperes. O que isso quer dizer? Você vai tá colocando uma bateria mais potente na sua moto. Não vai dar nenhum problema na parte elétrica. Pelo contrário. A bateria vai durar até mais. E ela também ó. É o mesmo tamanho ó. Você pode observar ó. Essa é uma de 4. Essa é uma de 5. E essa é de 6. Então vai caber perfeitamente na caixa da bateria da sua moto. Galera. O que é bem interessante é observar uma coisa. Essas motos 160 da Honda. Todas vêm com 4 amperes. Uma moto que é mais potente e tudo. E parece que os caras diminuem a amperagem. Então fica essa dica aí. Colocar uma bateria de 6 amperes. A outra dica bem importante também. É você observar a voltagem da bateria. Certo? Só que aqui é um pouco mais complexo. Tem que ter multímetro. Beleza? Mas assim ó. Você vai utilizar na escala de 20. 20 volts. Você vem aqui ó. Vou testar aqui essa bateria da marca Herpes. Coloca aqui o polo aqui positivo. Eu vou colocar aqui agora o polo negativo. Olha aí. 12.80. Galera. Se deu acima de 12.5. Tá perfeito. A bateria tá show de bola. Vendo essa bateria da marca Ryan. Fazer o mesmo teste. Olha aí. 12.70. Também tá show de bola. Tem bateria que vem com a carga baixa galera. Tem que se ligar nisso daí. E uma última dica Zana aí. Pra quem acompanhou o vídeo até o final. Quando você colocar a bateria na sua moto. Exija o mecânico a fazer o teste de voltagem. Pra saber se a bateria está carregando. Se ela está recebendo carga. Quando acelerar a moto. A carga tem que subir. 12.5. 13. 13.5. 14. 14.5. Então se ela fez isso daí. Chegou até os 14.5. A moto tá carregando a bateria. Tá gerando carga pra bateria. Então a sua motoca vai ficar só o filé rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo chegou até aqui. Deixa o likezão. Fortalece nosso canal. Se não é inscrito se inscreve pra receber mais dicas como essa. E até o próximo vídeo. Um abraço a quem é inscrito no meu canal. E valeu!